Está curioso para saber quem são as 10 pessoas mais ricas aqui do Japão, né? Legal! Mas antes eu vou te dizer de onde eu peguei essas informações. Que foi da revista Forbes. Não sei se você conhece, mas a Forbes é a mais conceituada revista de negócios e economia do mundo. Seguindo o mesmo padrão editorial, ela fez a marca um sinônimo de seriedade e credibilidade com mais de 100 anos de história. A Forbes traz reportagens abordando os principais assuntos de mercado e as tendências da economia. E além de entrevistas que mostram o panorama exato do mundo dos negócios. Tudo isso sem deixar de lado a lista das pessoas mais ricas do mundo. A revista Forbes anualmente ela informa a lista das pessoas mais ricas e bem sucedidas do mundo dos negócios. E também a lista das 50 pessoas mais ricas de cada país. E nesse vídeo eu quero te apresentar as 10 pessoas mais ricas aqui do Japão. Mas antes peço que você se inscreva aqui no canal caso não seja inscrito. E também deixe a sua curtida. Se você fizer isso o YouTube entende que esse vídeo é bacana, que ele é legal. E aí ele entrega para mais pessoas. E se você quiser me ajudar ainda mais, você pode também estar encaminhando para os seus amigos. Ficarei eternamente grato. Então, bora para o vídeo. Em décimo lugar, o Masahiro Noda. Atual presidente da empresa de software empresarial, a Ubic7. Com um patrimônio de 3,5 bilhões de dólares, equivale a 455 bilhões de ienes. A Ubic7 foi fundada em 1968. No início, a empresa vendia e locava equipamentos para escritório para facilitar a contabilidade das empresas. E com o passar dos anos, eles desenvolveram sistemas de gestão contábil. E hoje são líderes de mercado em software de gestão contábil para as empresas. Nono lugar, Hideyuki Buzudima. Presidente da fabricante de máquinas de patinco Sankyo. Com um patrimônio de 4,2 bilhões de dólares, equivalente a 546 bilhões de ienes. A Sankyo foi fundada em 1966 pelo seu pai, Okunio Buzudima, na cidade de Nagoya. E hoje, sem muita informação, o grupo Sankyo conta com seis empresas diferentes, com vários escritórios espalhados por todo o Japão. Em oitavo lugar, o Masatoshi Ito. Presidente do grupo Seven Leve em Japão. Com um patrimônio de 4,35 bilhões de dólares, que equivale hoje a 566 bilhões de ienes. A Seven Leve foi fundada em 1927 pelo americano Joey Thompson, na cidade de Dallas, no Texas. Atualmente, ela conta com mais de 79 mil lojas espalhadas em 19 países. E dessas 79 mil, 21 mil lojas estão espalhadas aqui no Japão. Dá pra acreditar? Sétimo lugar, Hiroshi Mikitami, o fundador da famosa Arakuten. Com um patrimônio de 4,4 bilhões de dólares, que equivale a 572 bilhões de ienes. Arakuten foi fundada em 1997, em uma época que o mundo dizia que as pessoas não iriam comprar pela internet. Mas mesmo assim, ele iniciou o seu negócio com seis funcionários e com 13 comerciantes que acreditaram no seu negócio. E hoje conta com mais de 60 mil lojas virtuais espalhadas em 30 países, empregando mais de 14 mil funcionários. E além disso, o grupo Arakuten possui 70 empresas, disponibilizando diversos outros tipos de produtos e serviços. Sexto lugar, Shigenobu Nagamori, fundador da fábrica de motores elétricos Nideki. Com um patrimônio de 5,1 bilhões de dólares, que equivale a 679 bilhões de ienes. A Nideki Corporation foi fundada em 1973, considerada hoje pela Forbes uma das maiores fabricantes de motores elétricos do mundo. E conta com mais de 295 fábricas espalhadas entre Japão, Ásia, Europa e também na América Latina. E emprega mais de 117 mil funcionários. Gigantesca essa empresa, não é mesmo? Quinto lugar, Takahisa Takahara. O nome dele é quase um trava-línguas. Ele é presidente da fábrica de fraldas, a Unichurn, com um patrimônio de 6,8 bilhões de dólares, que equivale a 897 bilhões de ienes. A Unichurn fabrica fraldas, absorventes, máscaras, lenços umedecidos e vários outros produtos de higiene pessoal. Ela foi fundada em 1961 pelo seu pai, Keiichiro Takahara. Com o sucesso da marca, hoje seus produtos são comercializados em mais de 80 países. E conta com 35 fábricas espalhadas pelo mundo, inclusive uma no Brasil. E em quarto lugar, Nabutada Saad, presidente da Santori, com um patrimônio de 9,3 bilhões de dólares, que equivale a 1,209 trilhões de ienes. A Santori foi fundada em 1899 pelo Shinjiro Tori. E hoje reconhecida mundialmente, conta com fábricas no México, Vietnã, Tailândia e também aqui no Japão. De tão conhecida pelos seus famosos whisks, recentemente, em 2020, foi leiloada uma garrafa de whisky da safra de Yamazaki, que foi envelhecida por 55 anos, pelo um valor equivalente a 790 mil dólares. Deve ser maravilhoso esse whisky, não é mesmo? Você teria coragem de pagar? Eu não teria coragem de pagar, não. Você teria? Deixa aqui nos comentários. E em terceiro lugar, Masayoshi Son, fundador da SoftBank, com um patrimônio de 21,1 bilhões de dólares, que equivale a 2,753 trilhões de ienes. Hoje, quando ouvimos falar em SoftBank, logo associamos a telefonia, não é mesmo? Mas saiba que na sua fundação, em 1981, o objetivo principal de Masayoshi era desenvolver software para computadores. E somente em 2001, ele inicia no mundo da telefonia, através da internet fixa, com o objetivo de fornecer acesso rápido e mais barato para a população japonesa. E somente em 2006, que ele compra a VedaFone e se inicia a internet para celulares. E em segundo lugar, Takimitsu Takizaki, fundador da KENS, com uma fortuna de 21,6 bilhões de dólares, que equivale a 2,808 trilhões de ienes. A KENS foi fundada em 1972, na província de Osuga. E seu segmento é fabricação de equipamentos de inspeção e também automação industrial. Seus principais produtos são leitores de código, marcadores, a laser, sistema de visão de máquinas e também sistema de medição. E além de microscópios e também sensores no geral. Atualmente, ele atende mais de 200 mil clientes por mês, em 70 países ao redor do mundo. E ela foi eleita entre as 10 melhores empresas para se trabalhar aqui no Japão. E em primeiro lugar, ficou Tadashi Yanai, fundador da rede de lojas da Uniclo. Hoje, com seus 73 anos, é considerado pela revista Forbes o homem mais rico do Japão. Com uma fortuna de 23,6 bilhões de dólares. Que equivale nada menos que 3,680 trilhões de ienes. Nada mal, né? Tadashi inaugurou sua primeira loja da Uniclo na província de Hiroshima, em 1984. Com o objetivo de construir uma marca de roupas que todas as classes sociais pudessem usar. E deu tão certo que hoje possui mais de 2 mil lojas espalhadas em 23 países. E só aqui no Japão ela tem 820 lojas. E é considerado a terceira maior varejista de roupas no mundo. Ficando atrás apenas da Zara e da H&M. Que potência, não é mesmo? Pessoal, é muito legal ler e estudar sobre a trajetória dos bilionários. Só assim enxergamos que não foi do dia pra noite que eles conseguiram chegar onde chegaram. E sim que foram vários anos de lutas e também de desafios. Mas uma coisa incomum que eu percebi em todos os bilionários que eu estudei até hoje. Foi que ambos focaram no que realmente eles queriam. E quanto mais dinheiro eles ganhavam, mais eles investiam nos seus negócios. E por alguns anos eles deixaram de lado as suas vontades pessoais. E hoje vivem a vida que todos querem. Mas que nem todos estão dispostos a se sacrificarem pra um dia conseguir. Então eu te pergunto. Qual é a semente do sacrifício que você está plantando hoje? Que você quer colher lá na frente? Talvez pode ser que você não se torne um milionário ou um bilionário. Mas uma coisa eu garanto pra vocês. Que se vocês fizerem alguns sacrifícios hoje. Vocês poderão ter um futuro muito melhor do que de repente o que vocês vivem hoje. Pensa nisso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho